Música O que você já não tem mais? Ei, você não tem mais nada? Eu tenho mais um pouco. Você está falando como você está fazendo? Fácil para você fazer? Ei! Você está começando? Você está fazendo isso. Não é fácil fazer isso. Ei, você está fazendo isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.